O que é o Heitor dos Brasileiros? E dizer que é mais especial ainda estar aqui hoje, nessa manhã, por fazer eu mesma parte de uma linhagem de sambistas na cidade de São Paulo. Eu sou filha de embaixadores do samba, de fundadores das velhas guardas do samba aqui de São Paulo, São Galdir de Caio e Marilena Embaixatriz, que estão aqui na plateia também. Então, essas duas formações que eu tenho, a formação, e que eu acho extremamente relevante para apurar o nosso olhar, e no caso do Heitor, da conta do processo artístico dele, que é a música, o samba, o carnaval e as artes visuais também. Então, aqui nessa conversa que a gente vai fazer, eu procurei falar um pouco desses dois momentos, que é essa primeira formação, digamos assim, forma de expressão do Heitor, que é mais ligada à música, ao samba e sua relação com o fortalecimento, o crescimento do carnaval. E nesse segundo momento a gente se detém mais na leitura da obra pictórica dele, das pinturas, tudo bem? É claro que se alguém tiver alguma questão e quer falar muito urgente no momento, tudo bem também, tá gente? Dá para ficar em silêncio o tempo todo, até porque quando eu for fazer a leitura das obras, eu gosto desse processo de mediação, de compartilhar olhares mesmo, tá certo? Então, sejam bem-vindos e mais uma vez, muito obrigada. Falar de Heitor dos Prazeres, é importante a gente falar um pouco tanto do contexto em que ele nasce, em que ele vive nos primeiros anos, que é na cidade do Rio de Janeiro, ele nasce em 1898, no final do século XIX, que é essa passagem do XIX para o XX. A gente tem uma situação complicada no país, na verdade. A gente tem uma abolição da escravatura que é ainda muito recente. E a gente sabe que essa abolição, que ela é mais teórica do que efetiva na sociedade, ela coloca todo um contingente da população negra numa condição muito precária. Porque você sai desse processo de trabalho escravizado, de mão de obra qualificada e escravizada, você troca por um processo de mão de obra livre, assalariada, e você tem um incentivo do governo, no período, para quem vai ocupar esses postos de trabalho que passam a ser remunerados, é toda uma população que vem de fora. Um incentivo à imigração aqui no Brasil. Então, os postos de trabalho que essa população, que até então dominava todos os setores, que elas têm a oportunidade de acessar, são escassos. Toda forma de trabalho que é mal remunerada, que é mais tida como bico, ou um trabalho que é menos qualificado na sociedade, é a que é direcionada, digamos assim, a essa população negra que acaba sendo marginalizada. O Rio de Janeiro, na época, é a capital federal, é a capital do país. Até 1961, a gente tem o Rio de Janeiro como a capital. Então, acontece, ao mesmo tempo, uma série de desenvolvimentos para transformar essa cidade que tem um caráter que é colonial, que é de ruas estreitas, que é de epidemias, como febre amarela, febre amarela, como tuberculose, que mata, inclusive, alguns dos familiares do Heitor dos Prazeres. Uma situação de você não ter um cais, um porto, que dê conta de grandes embarcações. Então, é preciso repensar esse novo modelo de sociedade que, em 1889, a gente tem a Proclamação da República. Que caráter, que cara você dá para esse lugar. Então, a gente tem, na gestão da Prefeitura do Pereira Passos, uma série de obras que são desenvolvidas nesse sentido, de tirar o caráter colonial da cidade do Rio de Janeiro, de onde acaba vindo um fluxo muito grande de pessoas, principalmente pessoas negras, vindas do Nordeste do Brasil, que é onde, no período colonial, a gente tem os grandes ciclos econômicos em busca de novas oportunidades. Então, nesse contexto é que nasce, que vive a família de Heitor dos Prazeres, no Rio de Janeiro. Durante esse processo de urbanização, de alargamento das ruas, de criação de grandes avenidas e obras, como o aterramento de uma faixa litorânea muito grande e criação de um cais mesmo efetivo de porto, essa população que vive ali, nesses lugares que são centrais e marginalizadas, a procura de trabalho, acaba sendo deslocada, muito próxima ao que aconteceu em São Paulo, inclusive, nesse início do século XX. Então, existe um contingente populacional negro muito grande nesses centros, no centro mesmo da cidade urbana, e uma grande massa começa a se deslocar para o subúrbio, que aqui em São Paulo a gente chama de periferias, que aí vem o nascimento das favelas, dos morros, e para onde essa população se direciona no período é principalmente no extinto morro da favela e na região da Pedra do Sal. Vocês já ouviram falar da Pedra do Sal? Não? Sim? A Pedra do Sal também é conhecida como a Pequena África, só para a gente ter uma ideia da importância dessa região, dessa localidade, para a história que é quase um umbigo, digamos assim, no Rio de Janeiro, de toda uma produção cultural ligada à população negra na cidade, na Pedra do Sal. E o Heitor dos Prazeres circula justamente nesse local. Então a gente entende um pouco como está organizado ali essas transformações que acontecem no Rio de Janeiro e conhecer mais um pouquinho da família dele também, que uma parte da formação dele é anterior à expressividade dele enquanto artista. Ele é filho de Eduardo, que é marceneiro, também faz parte da Guarda Nacional e é músico. O pai dele falece quando ele tem apenas sete anos, então é uma vivência curta, digamos assim, mas ele já começa a trabalhar ainda cedo, até por conta dessa necessidade de trabalhar, da família levantar recursos financeiros para sobreviver. Ainda criança, ele aprende a marcenaria com o pai, depois ele vai desenvolver um pouco mais na escola, que a escola, aquele período também tinha esse caráter de ofício, de ensinar algum ofício para as crianças e para os jovens. A mãe dele, Celestina, é costureira, ele também aprende esse ofício, ele é um grande alfaiate, depois figurinista com a mãe. Então o seio familiar também dá conta de desenvolver essas habilidades que o Heitor depois vai usar nos diferentes campos em que ele atua. E além do pai e da mãe, a gente tem uma figura muito importante na vida do Heitor, na formação dele, que é o tio Hilário Jovino Ferreira. Vocês já ouviram falar de Hilário? Não? Sim, é importante conhecer também, a gente anota para procurar depois, porque aí daria uma outra palestra também, falar sobre Hilário. Uma parte da família do Heitor, ela vem da Bahia, vem desse deslocamento também, ali por volta da metade do século XIX, final do século XIX. O Hilário, ele vem da Bahia, ele também trabalha na Guarda Nacional, tem alguns títulos ali ligados. As Forças Armadas, digamos assim, na época, era um dos postos em que essa população negra que procura trabalho, novas oportunidades de trabalho, é onde eles conseguem encontrar ali um viés, né, de trabalho remunerado. Então você tem na época, no Exército, digamos assim, mesmo na Marinha, grande parte desses funcionários, desses trabalhadores ligados às Forças Armadas são negros. Tanto que em 1910, a gente tem a chamada Revolta da Chibata, né, não à toa, né, da revolta com os castigos físicos em relação a marinheiros negros que eram praticados na Marinha. Então a gente tem uma presença negra muito grande como fonte mesmo de oportunidade de trabalho. Então o Jovino, ele vem para o Rio de Janeiro e ele encontra um tipo de manifestação cultural de agrupamento popular chamado Rancho, que acontece no Rio de Janeiro. A gente sabe que durante o período colonial as formas lícitas, digamos assim, as permitidas e as proibidas, as condenadas, né, era aquela que passava pelo viés da religiosidade, do catolicismo, que era a religião oficial, né, daqui do Brasil Colônia. Então essas festas ligadas ao calendário católico, desde sempre aqui no Brasil, foram muito festejadas. Era o espaço que você tinha para manifestar a sua maneira, você, população negra, com um pouco mais de liberdade. É claro que isso acontecia também como forma de resistência, né, você coloca ali o seu ritmo, você coloca a sua gestualidade, você coloca uma série de conceitos ali que vêm do continente africano, no Brasil, aproveitando-se desse espaço da festa. Então esses momentos, né, essas datas comemorativas ligadas ao calendário católico são muito importantes para essa população, como espaços mesmo onde você consegue manifestar ali a sua herança cultural. Os ranchos vêm nesse viés, no Rio de Janeiro, e ele acontecia principalmente na festa de reis, que acontece no começo de janeiro, ali por volta do... acho que agora é dia 6 de janeiro, especificamente, né, começo de janeiro. Então o Hilário Jovino, ele acaba se envolvendo nessas... nesses agrupamentos, né, que se juntavam para cantar e para tocar, fazer os ritmos ali, que são os ancestrais, digamos assim, do samba, que vão dar depois o contorno do samba futuramente. A gente ainda está nesse momento, né, de dar contorno para esse... para esse ritmo, né, musical brasileiro, e ele acaba participando de um rancho chamado Dois de Ouro. Só que, claro, por uma questão de dissidência, né, de não estar contente ali com algumas questões que acontecem nesse rancho, ele acaba rompendo e fundando um famoso rancho chamado Reis de Ouro. Quando a gente tem a regravação, né, uma versão brasileira daquele filme Orfeu Negro, que aqui no Brasil leva o nome de Orfeu do Carnaval, tem a música tema do filme, né, que um dos compositores é o Caetano Veloso, que é o enredo, no formato de samba-enredo, né, o filme do Orfeu do Carnaval. E aí o refrão da música é esse, ele começa assim o refrão. Quando Hilário saiu lá da pedra do sal, rei de ouro surgiu, é carnaval. Então, nesse refrão, nesse trecho, ele consegue dar conta dessa movimentação, né, de Hilário, quando ele sai ali desse núcleo, desse centro, digamos assim, de potência criativa, que é a pedra do sal do Rio de Janeiro, e cria, né, começa a fundar o Reis de Ouro e outros ranchos também, esse embrião, esse movimento que ele faz, acaba no futuro, dando origem às escolas de samba que a gente tem, atuais no Rio de Janeiro, né, como grandes representantes aí das nossas manifestações culturais afro-brasileiras, né, brasileiras de matriz africana. Então, é uma figura importantíssima. Ele é conhecido como Lalu de Ouro e é tio do Heitor. Quando o pai dele falece, esse tio acaba tendo uma relação muito mais próxima com ele, né, de tanto de ensinamentos musicais, é esse tio que dá o primeiro cavaquinho, que é o principal instrumento de Heitor dos Prazeres, ainda criança, né, ainda pequeno, e que leva o Heitor para as reuniões que aconteciam na Pedra do Sal, na casa da tia Ciata. Um dado importante também dessa rápida contextualização que eu fiz sobre o Rio de Janeiro no início do século é dizer que é o seguinte, ao mesmo tempo que você tem essa ideia, né, de abolição, que na verdade é uma abolição inacabada, né, você tem uma série de mecanismos que dão conta de manter o domínio, de manter o controle sobre corpos negros, né. Então, algumas expressões culturais marcadamente negras no período são oficialmente proibidas, que são a capoeira, aquelas que estavam à margem ali do que era permitido, da religiosidade, do período colonial, o batuque, e o batuque é um nome genérico, um termo genérico, o batuque não dá conta de um ritmo, era o quê? Era samba? Era machixe? Era o quê? Era o batuque, né? E para você saber a diferença do que era o ritmo para determinado tipo de festividade que fosse profana, carnavalesca, ou que fosse religiosa, que a gente sabe que a música é fundamental nas religiões de matriz africana no Brasil, como que você a diferencia, né? Então, é um termo genérico, podia ser preso por qualquer tipo dessas manifestações que envolvessem a música, né, determinada ali, genericamente, de batuque. É um bigada, um tipo de dança, né, também característica das populações negras aqui no Brasil. Eram práticas criminalizadas pela polícia, Então, você tem essas estratégias, né, de controle, de silenciamento, de subjudicação, né, da população negra, mesmo após a ideia, né, de liberdade ali, de abolição. É uma data, na verdade, que ela é só marcada no calendário, mas não existiu nenhuma prática efetiva de inserção dessa população e de valorização das suas práticas na sociedade. E é uma luta que a gente tem até hoje, né, para conseguir inserir ali as nossas expressões, manifestações e dar conta de contar, né, de ser protagonista da nossa história. O Heitor, com 13 anos, ele acaba preso por vadiagem. Essas práticas todas que eu comentei relacionadas aos corpos negros são chamadas de vadiagem. Já ouviram esse termo? Né, na capoeira, no batuque, né, vai vadiar, vai vadiar, né. Esse termo vadiar era crime na época. Com 13 anos, o Heitor acaba preso e passa um tempo na colônia no Rio de Janeiro da Ilha Grande. Por quê? Porque ele é um menino que cresce procurando, né, essas formas de trabalho que são como se fossem bicos. Ele acaba sendo jornaleiro, acaba sendo engraxate também, engraxador ali e sempre levando o cavaquinho que ele ganhou da do tio Hilário que ele já tocava ali junto. Então, você fazer um batuque, você parar e fazer um batuque, você cantar, você jogar uma capoeira, que o Heitor jogava também. Dependendo de onde você estava e com quem você estava e qual o interesse ali da polícia na época, você era preso. Muitas coisas a gente acaba fazendo automaticamente o paralelo, né, da nossa história atual, né. Bom, e aqui o Heitor, ele acaba crescendo nessa região que fica conhecida como Pequena África. Alguns autores dão a Heitor, né, a ideia, né, de nominar essa região como Pequena África, dizem que foi ele que cunhou, né, esse termo, que é essa região central onde existiam muitos cortiços e onde concentrava também uma população negra que, de certa, alguma parte conseguiu ter ali algum desenvolvimento de recursos, né, de ser, digamos assim, uma espécie de classe média, como a própria Tia Ciata, que é uma das grandes matriarcas do samba no Rio de Janeiro. Ela tem um trabalho no período muito grande de reunir pessoas na sua casa, né, no seu quintal, de fazer grandes reuniões ali de pessoas principalmente pobres e negras, mas que acaba chamando, né, intelectuais da época, políticos, porque ela era uma grande mãe de santa, ela era Ialorixá. Ela vem, né, da Bahia, lembrando que essa leva, né, esse fluxo de pessoas da Bahia aqui para o Rio de Janeiro é grande, né, por conta desse período histórico que a gente tem. Então, ela tem um terreiro de candomblé ali na Pedra do Sal e nessa, de agregar nessa população que está ali, os músicos, a gente considera um berço, né, um berço do samba e de bambas também, porque grandes figuras, figuras ilustres ligadas já ao surgimento do samba, como Pixinguinha, Donga, Senhor, o Satur, que é o primeiro presidente da Mangueira, Paulo da Portela, o próprio Heitor dos Prazeres, o Hilário, né, são pessoas que frequentam essas reuniões, esse ambiente, a casa da Tia Ciata. o Heitor, ele foi Ogã da casa do terreiro da Tia Ciata, Ogã Alabe Milu, que o Ogã é o responsável, né, pela musicalidade, pelo conhecimento, né, ancestral ligado à musicalidade, que a gente sabe que nas religiões afro-brasileiras, em algumas religiões africanas, a música é extremamente importante, a música é sagrada, né, é considerada uma chave, uma... é a chave que você abre a porta do sagrado, né, você canta ali para sacralizar ali os ritos que estão acontecendo e para entrar em contato com as divindades ou com as entidades, porque ele também frequentava os terreiros de Umbanda da época, então ele tem uma formação musical ampla com esses grandes baluartes aí que a gente tem no samba no Rio de Janeiro e também ligada à religiosidade, né, a gente sabe que ele toca o cavaquinho, mas também os instrumentos de percussão, é uma formação que deve ser olhada e valorizada e que depois a gente, quando vai olhar a obra visual dele em termos de criação de imagem, a gente consegue perceber o quanto ele está trazendo temas que são da sua própria vivência, da sua própria experiência, de fato, ele não está olhando de fora, ah, que legal, que interessante, acho que eu vou criar uma iconografia sobre isso daqui, essa religiosidade, aí começa a participar, frequentar ali o ritual, não, ele faz parte daquilo, algo que está no sangue dele, que faz parte da trajetória da família dele, ele está falando dele mesmo, então a arte dele tem esse sentido de protagonismo também por conta disso, ele está inserido naquele contexto, ele não está só olhando com esse distanciamento do artista e do objeto a ser retratado, não, a arte dele é como se fosse um espelho e isso é fundamental a gente observar como acontece. Esse trabalho que eu trouxe aqui para ilustrar esse momento aqui da pequena África chama Terreiro de Umbanda é uma pintura de 59 e é uma das temáticas a religiosidade afro-brasileira que ele vai trazer para a sua pintura. A gente tem, é quase uma narrativa as pinturas, algumas pinturas que ele faz contando como esses rituais acontecem, a gente tem a presença da musicalidade, dos instrumentos musicais, do canto, do ritmo nos corpos, dos pontos arriscados no chão também, então ele dá conta de retratar ali os ambientes pelos quais ele circula. Falar de título de nobreza, quem é do samba sabe que a gente trabalha com títulos que dizem um pouco da trajetória, do reconhecimento, do prestígio adquirido ao longo do tempo em relação ao samba. Já por volta dos 20 anos ou antes disso ele recebe o título de mano, de mano eitor do cavaco, que é o instrumento dele. e na época você chegar a esse patamar de mano era uma coisa muito importante entre os bambas da época, as pessoas que faziam esse ritmo que toma os contornos do samba. Para você conseguir chegar nesse lugar você precisava ter uma trajetória reconhecida entre os sambistas. Então já ali com 20 anos ele é conhecido como o mano eitor do cavaco. E se vocês forem estudar outros personagens ligados às escolas de samba e tudo mais, vocês vão ver muito esse título se repetir, o mano, o mano elói, o mano, o mano, o mano vem daqui nesse contexto. Nessas reuniões da casa da Tia Ciata esses terreiros são de vivência, de experiências musicais e também de criação em todos os sentidos, não só de sons, mas também de letras, de composições. Disse que a primeira música gravada pelo telefone do Donga, disse que primeiro não era só do Donga, teve uma participação ali de outros frequentadores e também foi composto ali nesse ambiente da casa da Tia Ciata. Então muitas músicas começam a serem divulgadas, conhecidas a partir desse núcleo da pequena África. E a imprensa da época, que era principalmente o jornal, começa a dar conta dessas produções também, a dizer, a contar crônicas, a divulgar letras dos sambistas. Então era uma forma de você conhecer nas diferentes regiões da cidade essa produção que está acontecendo ali desses primeiros sambistas, digamos assim. Quando começa essa maior divulgação, começa a haver o interesse também de gravar. A gente tem ali pelo telefone como o primeiro samba gravado de gravar, de registrar essas produções. Então começa a rixa também dos sambistas. O meu samba é melhor que o seu, esse samba não é seu, esse samba é meu, esse samba eu tive parceria, você foi registrar e registrou só com o seu nome. Então isso acontecia muito. Falava que o samba era igual passarinho, é de quem pegar. Tinha essa coisa de roubar o samba um do outro. Ou então você paga para participar do samba. Você não é compositor, não precisa ali ganhar um dinheiro. É um momento que eles estão vendendo, que os cantores estão gravando esses sambas e colocando nas rádios e começa a ganhar também uma expressão como meio de comunicação em massa. Então há um interesse de produzir, de criar samba para gravar e ter um retorno financeiro também. E nessa, o Heitor dos Prazeres acaba tendo uma rixa muito grande com o senhor, que ele fala que o senhor rouba vários sambas dele e vai, registra e grava como se fosse dele e que tinha participação do Heitor ou que era só do Heitor. O Heitor também, inclusive, na época, todo mundo brigava meio que com todo mundo, tinha essas rixas, algumas mais sérias, outras nem tantas, em relação à autoria dessas músicas, dessas letras. E o senhor, na época, se autoproclamou o rei do samba por conta de ter muitos sambas e muitos sambas gravados. Na época, a gente tem Francisco Alves, Orlando Silva, Dalva, Erivelta, esses sambas que a gente conhece do começo, ali do século XX, que era divulgado nas rádios, são desses sambistas. E o senhor se proclama o rei do samba. E aí o Heitor, muito bravo, por conta dessa rixa, vai e compõe uma música chamada Rei dos Meus Sambas. Você é rei dos sambas, você é rei dos meus sambas, porque essas músicas não são todas suas. Então, para a gente saber um pouco dessas crônicas, do que acontecia nesse ambiente de criação, de potência também artística, no Rio de Janeiro do começo do século XX. Aqui a gente tem um jornal da época, matéria da editora Bloch, que faz um relato um pouco ali do samba do Heitor. Sátira e malícia, armas de sambista. Então, as pessoas estão atentas a essa movimentação relacionada ao samba que já tomou corpo, que está tomando corpo e já está fortalecido. E o Heitor dos Prazeres é um dos personagens que colabora para esse fortalecimento do samba. Bom, além das composições, de já ser humano Heitor do Cavaco, de já circular pela cidade como um bamba, um bamba ligado ao samba, tem também o momento do Carnaval, atribui-se a Hilário Jovino Ferreira o Lalo de Ouro, a ideia, a grande sacada de sair da formação dos ranchos, o desfile, não o desfile, mas o festejo, que ainda não tem esse formato de desfile do rancho, dessa data da Folia de Reis, que é onde acontece a Folia de Reis, o Dia de Reis, para o feriado do Carnaval. Então, ele tem essa grande sacada, ele brigou, ele achou, não, a gente não vai sair mais para brincar durante o 6 de janeiro, a gente vai sair para brincar no feriado do Carnaval. Então, daí vem essa movimentação, acaba se deslocando e se concentrando mais nesse feriado no Brasil inteiro. A gente tem aqui uma fotografia do Heitor, ainda jovem, ele tinha o costume de se fantasiar de baiana, o Carnaval, o Carnaval aqui ainda não tem essa organização de desfile, como eu estava falando, é mais uma brincadeira, você sai fantasiadas para brincar, você tem os blocos de fujo já surgindo, que as pessoas vestem trapos, se vestem como dá, ou então coloca algumas fantasias que são mais características, como a da baiana, e depois a gente sabe que vai se tornar uma ala fixa no nosso formato de escola de samba atual. Aqui a gente tem uma parte da família dele, afilhado, enfim, também vestido com fantasias, roupas de baiana, confeccionada por Heitor. Ele, além de fazer a música, ele também usa esse ofício de ser alfaiate, de saber costurar, para confeccionar as fantasias que as pessoas saíam para brincar o Carnaval. E é uma riqueza de detalhes impressionante. Então, não é de admirar como a gente foi a pintura dele, que a atenção que ele dá para a vestimenta das pessoas, para os acessórios, para o sapato, para o chapéu, seja de detalhe riquíssimo, de chegar em um pôr menor, e falar, mas por que tanto detalhe? É algo que ele já domina, que ele já faz, faz parte dele, da expressividade dele, e ele desloca isso para a pintura. sabe? Aí aqui, só para dizer um pouquinho do próprio depoimento do Heitor, que ele fez na década de 60, já, para o final da vida, para o MIS, Museu da Imagem e do Som. Eu saía de Baiana e saía com um cavaquinho pelas ruas. Quando eu olhava para trás, tinha mais uma, mais duas, mais três, às vezes tinham duzentas, vinham duzentas pessoas. Eu não podia me afastar para não dispersar, porque ele estava fazendo a música, você quer ficar perto da música, todo mundo sabe, quando está tendo uma batucada, alguma coisa assim, e acabava marcando mais um encontro para o dia seguinte. Então, começa esse movimento, esse deslocamento também ali da região da Praça 11, de onde o Heitor vivia. Antes acontecia mais nos bairros, mas você já começa a ocupar ali o centro da cidade, a sair da Praça 11, andar pelas ruas, e ir até o Passo Imperial. disse que preferencialmente às segundas-feiras. Às vezes a gente pensa, nossa, mas por que que o desfile do Rio de Janeiro acontece domingo segunda? Segunda, por quê? Então, é legal a gente olhar quando começam essas tradições. E o Heitor, ao lado das baianas, uma das fantasias também que eram bem divulgadas na época era chamada de Bamba, que depois virou a figura do malandro, não o malandro bandido, o malandro da malandragem mesmo, de você se virar do jeito que dá, de você ser safo, digamos assim, da malandragem mais boa, de conhecimento mesmo, de traquejo, da boemia da época. Então, a fantasia do Bamba era uma camisa listrada, principalmente vermelho e branca, mas outras cores também, e a gente vê tudo aí. A gente fala, nossa, olha só. Então, naquela época, ele saía ao lado das baianas, normalmente com um instrumento musical, tocando e dançando. Tinha essa coisa de dançar também, muito presente, os homens, inclusive, dançavam muito. Em São Paulo é difícil, na escola de sangue, os homens de fato dançarem atualmente. A calça branca, e os sapatos, uma riqueza de detalhes também. E são figuras, aqui também a gente tem um trabalho de Heitor, chamada Dança, de 65. Aí já começa a reparar, naquela riqueza de detalhes que eu comentei, a figura do sapato é impressionante. É muito difícil a gente ver os personagens dos quadros do Heitor de Scalco, não só pela... Aí é uma leitura minha, estou trazendo leituras próprias aqui, a partir da pesquisa que eu desenvolvo, não só pelo cuidado que existe, mas no que o sapato significa para a população negra. O que é o sapato? O sapato é um símbolo de liberdade. Para os escravos, você não tem sapato. Então, quando você tem um sapato, não é só um sapato, ele não vai só vestir o seu pé, ele vai vestir a sua liberdade, vai mostrar que você é livre, vai mostrar que você pode ser, pode existir. E essa ideia de humanidade, de ser, de se expressar, de ser protagonista da sua história, é muito forte no trabalho de Heitor. Não é só um detalhe. Ai, que bonitinho, ele achava bonitinho, e faz o cadar sozinho, e faz o dedo. Não, não é só uma questão de ser bonito. Não, nem precisava ser bonito. Era a força do significado em si, da história da população negra aqui no Brasil, especificamente. E até hoje, se você vai na casa de sambista, você percebe o cuidado que existe com os sapatos, com a coleção de sapatos. O sapato pode ser antes, inclusive, passado de um para o outro. O que é o sapato? Não é só um sapato. É além do sapato. É liberdade. Mostra ali sua arte, sua liberdade. Então, é um dos recursos, das características estilísticas do trabalho do Heitor. E tem o chapéu, que aqui no caso ele não colocou o chapéu, mas a gente sabe que tem aquele chapéu de palha característico também. Nesse movimento, é legal que a história do Heitor é muito representativa, é de uma movimentação toda, digamos assim. Ele, como sambista, como músico, como compositor, que promove ali, que alimenta os festejos do carnaval, que faz fantasia, que faz instrumento musical também, sabia fazer instrumento, que era marceneiro, enfim, tinha esse conhecimento. Ele acaba andando com uma turma circulando, espalhadas pelo território do Rio de Janeiro, na região do Estácio, na região de Oswaldo Cruz, na região da Mangueira. São turmas que se juntam para fazer essas músicas, para fazer esse som, para dançar, para festejar, para se reunir, para além do período do carnaval, ao longo do ano, para fazer essas músicas ligadas ao samba. Então, ele está ligado ao surgimento dos primeiros blocos e cordões, que são os embriões das escolas de samba, como deixa a falar, que era da região do Estácio, e aí vira a primeira escola de samba fundada no Rio de Janeiro, no Brasil, porque oficialmente foi a que se registrou. O conjunto Oswaldo Cruz tinha esse nome antes de virar Portela, depois recebeu uns outros dois nomes até virar Portela, que tinha o Paulo da Portela, que era grande amigo de Heitora, os dois andavam muito juntos, às vezes iam para São Paulo juntos, eles andavam muito juntos, e o Heitor está ligado também à fundação, à criação da Portela, quando o conjunto Oswaldo Cruz se torna escola de samba, e a Mangueira, que desde sempre foi Mangueira, não teve outro nome. E a gente conhece as figuras mais representativas, assim como o Carlos Cachaça e o Cartola, mas o Heitor também participa, ele fomenta, ele tem essa característica de circular pelos ambientes, é o que a gente chama quase de uma diplomacia, do samba. Ele tem essa ideia quase que de um embaixador do samba, ele está ligado a uma escola, mas não só a uma escola, com a arte dele, com a criação que ele faz do samba e das músicas, ele circula por todas elas. Então ele começa já a ser conhecido como o Mano Heitor do Estácio. Ele era do Cavaco, agora ele é do Estácio, e aí ele fala que chega um momento da vida que eu já não era nem do Estácio, nem da Praça 11, eu já era independente. Heitor para cá, Heitor para lá, eu virei o Mano Heitor, não era nem do Cavaco, nem do Estácio, nem do Oswaldo Cruz, nem Mangueira, andando pelo Estácio, pelo subúrbio e cantando os primeiros sambas. Então todo mundo conhecia a figura do Heitor, ele fomentava ali todas essas manifestações que estavam acontecendo em volta dele. Aqui a carteirinha, como músico, daqui eu não consigo ler, mas associação beneficente ligada à Rádio Nacional, ele era oficialmente, trabalhava compondo essas músicas. Já na década de 30, 27, 33, eu coloquei alguns recortes temporais, mas para a gente ter uma base, porque as coisas vão acontecendo às vezes ao mesmo tempo. É difícil fazer uma linha que seja de fato linear, ano por ano, porque as coisas vão acontecendo em períodos diferenciados e às vezes ao mesmo tempo. Ele tem a primeira filha com uma passista, uma componente da Portela, chamada Carlinda. Começa a ganhar prêmios com as suas composições, representando já as escolas de samba. A Portela, se eu não me engano, é na década de 20, não sei se é 26 agora, de cabeça, mas é por ali, 20 e poucos. A Mangueira também, acho que é 28 ou 29. Então você já tem uma oficialização ali das escolas de samba nesse formato que a gente tem de escola de samba para desfile mesmo e de disputa. Começa a ter os primeiros encontros ali de apresentação dos sambas e de disputas e o Heitor continua se destacando. Na verdade, não é que ele começa a se destacar, ele continua se destacando. Ele faz samba para a Portela, ele faz samba para a Mangueira e ele acaba ganhando essas premiações. A gente tem... Aí ele tem a primeira filha com a Carlinda e em 31 ele se casa oficialmente com a Maria da Glória. Glória, aí ele tem três filhas, Ivete, Iriete e Onete. Ele já tem a filha, a primeira filha, Laura, tem as três filhas ali com a mulher Glória. Aí só para a gente marcar, saber os períodos que a gente está falando, a partir de 32 a gente tem o primeiro concurso oficial de músicas carnavalescas, promovida pela prefeitura e pelo jornal Mundo Esportivo. A Mangueira é campeã e o samba é o doitor dos Prazeres. Nesse momento, o carnaval já vira uma comoção popular gigantesca, você não dá conta mais do que é o carnaval na cidade. Então, a prefeitura começa a cuidar dessa parte da organização e, inclusive, prometer um aporte financeiro, uma verba, que é o que a gente tem até hoje nas escolas de samba, às vezes mais, às vezes menos, às vezes dá o que deu nesse carnaval em termos de protesto e de tudo mais e não só, mas, enfim, de você, de repente, ficar dependente, não ter recursos para colocar a sua arte na rua. Aí começa a se acirrar essa ideia de disputa carnavalesca, porque até então é a brincadeira, você sai para brincar, então, de repente, você sai para ganhar, para disputar algo. E o Heitor está aqui fomentando esse desenrolar do carnaval e do samba ligado às escolas de samba também, sendo premiado, sendo vencedor. Então, ele continua ali só ampliando, na verdade, esse prestígio que ele já tem desde cedo. O Heitor é uma figura conhecidíssima na cidade, na chamada boemia, na malandragem do samba, entre os bambas do samba. E aqui ele coloca que todos os prazeres eram bamba no meio dos bambas, circulava da cidade ao terreiro, do salão da burguesia ao batuque, ele circulava mesmo. E nessa forma de se movimentar que ele tinha, ele fomentava também que as manifestações acontecessem, ele promovia o intercâmbio, o que estava acontecendo no Estácio, ele conseguia, quando ele ia para Madureira, para Oswaldo Cruz, levar, e aí o que estava acontecendo indo lá para Mangueira e ir para o centro da cidade. Então, ele fazia também essa ponte entre os diferentes territórios e das produções culturais e artísticas também. Ele acaba conhecendo nesse ano Noel Rosa, porque aí, de repente, a malandragem, a boemia, começa a ter esse caráter de status também, como a gente tem nas escolas de samba, alguns cargos que antes eram pessoas marginalizadas, digamos assim, pela sociedade que ocupava, de repente, vira um status você ocupar aquele lugar. E aí, ele começa a ter pessoas de outras origens, de outras formações também, circulando por esse espaço da boemia. Ele conhece Noel Rosa nesse contexto e aí conta que ele, conversando um pouco sobre composição, o Noel já lançou a primeira música que estourou dele no carnaval, que, se não me engano, é Fita Amarela, acho que é Fita Amarela. Vocês devem conhecer, ela é assim, um trechinho, Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma, é Fita Amarela, quero uma Fita Amarela, gravada com o nome dela. Então, olha, a gente conhece, a gente conhece a primeira música do Noel e a gente não conhece a primeira música do Heitor, gente, porque, né, é que são questionamentos que a gente tem que se fazer também. Essa foi a primeira música que ele lança que vira sucesso no carnaval. E aí, os dois se conhecem, o Heitor apresenta ali uma composição que ele está fazendo, desenhando e tal, chamada Pierrot Apaixonado, e aí o Noel dá algumas sugestões, ele acha que um trecho é muito triste, muito, meio deprê e tal, e aí ele faz, ele muda essa estrofe, então, é a primeira parceria dos dois e acaba sendo uma das músicas mais famosas, ele no formato de Marchim, essa música, até hoje, do Heitor dos Prazeres, e a música que cantam, inclusive, no funeral dele. Eu espero que a gente consiga ouvir aqui, é só dar o play, aí só para a gente ouvir um pouquinho, é só dar o, aí eu coloquei a letra, só para a gente saber mais ou menos que universo é esse que o Heitor daqui é. Um ferrô apaixonado, um que vivia só cantando, por causa de uma colombina, acabou chorando, acabou chorando. Um ferrô apaixonado, um que vivia só cantando, por causa de uma colombina, acabou chorando, acabou chorando. A colombina entrou no cutiquim, bebeu, bebeu, saiu assim, assim, dizendo, ferrou cacete, vai tomar sorvete com o arnequim. Um ferrô apaixonado, que vivia só cantando, por causa de uma colombina, acabou chorando, acabou chorando. Um ferrô apaixonado, é longo porque não tem fim, você vai embora, no cordão, você vai embora, você vai embora, por causa de uma colombina, acabou chorando, acabou chorando. Um grande amor tem sempre um triste fim, com o ferrou aconteceu assim, levando esse grande chute, foi tomar bermude com amendoim. E é isso, né? Quer dizer, não é só isso, mas é isso, nossa, é isso. O Heitor, a figura do Pierrot, ah, eu não coloquei, eu coloquei, não coloquei, ah, eu não coloquei, ele fantasiado de Pierrot, ah, coloquei, tá. Ali ele fantasiado de Pierrot, ensinando uma peça, chamada Pierrot apaixonado, ele tinha essa coisa de ser um artista múltiplo, multifacetado, ele tocava, dançava, fazia o figurino, compunha, interpretava, tudo, o que mais faltava, ele cozinhava, enfim, que coisa louca. E a figura do Pierrot é muito importante para um personagem, muito importante na conografia do trabalho do Heitor, que ele coloca ali em suas obras, ele vai se repetir em muitos momentos de diversas formas, que o Pierrot é o palhaço triste, que ele incorpora a partir dessa experiência dele do corpo com o carnaval. Tudo bem? Ali Pierrot com duas cabrochas, o nome do quadro, no 1963. Bom, só para encerrar essa parte do samba, porque vocês viram que é muita coisa, dá várias outras palestras com vários outros temas de pessoas que estudam propriamente esses temas, mas para dizer que ele começa a formar ali um grupo chamado Heitor dos Prazeres e Sua Gente, que ele é o grande idealizador, criador desse grupo, que ele é musical, principalmente, se apresentam fazendo do formato musical, tocando. A gente tem as pastoras ali atrás, chamadas pastoras, responsáveis pelo coro, que são músicas de resposta, muito evidentes, e ele tocando, e ele compunha tudo, as músicas do grupo, ele fazia a concepção dos shows, foi um grupo que ficou famoso, viajou pelo Brasil inteiro, viajou para fora também, músicas dele, com essa característica popular e brasileira, nos temas, nos assuntos, a roupa que ele confeccionava para esse grupo e para ele também, era toda ele que fazia ali, que criava, então ele também começa a desenvolver esse trabalho que vai para além do que está ligado ao universo do carnaval, mas não só, que também circula. Então, só para encerrar essa parte do samba, se vocês continuarem em outros momentos. A esposa do Heitor, a Glória, ela falece em 1937, e esse ano é um marco na trajetória dele, porque é o ano que ele começa a pintar oficialmente, e pinta até o final da vida. Então, a gente tem essa ascensão muito grande do Heitor nesse universo ligado à composição e à música, ao samba, depois, não só, mas principalmente. Então, quando entra essa produtividade dele, essa produção artística ligada à pintura, elas coexistem, mas uma começa a tomar mais força que a outra. Então, ele começa essa ascensão dele como pintor, que é o mote para eu estar aqui, para a gente estar desenvolvendo essa conversa, e ele começa a diminuir um pouco essa questão da composição. Só que ele já é uma figura absolutamente consagrada na música, ele já é o Heitor dos Prazeres, ou bamba do momento. Todo mundo conhece, inclusive pelo rádio, que as músicas dele eram divulgadas, gravadas por outros intérpretes, cantores. Então, aqui eu coloquei com a morte de glória, Heitor inicia-se na pintura, e os seus temas são primeiramente sonhos e poetas, ele ainda está se recuperando, a mulher dele morre de tuberculose, e depois uma filha dele acaba morrendo de tuberculose também. Cenas da roça, coisa mais do deslocamento das pessoas do campo para a cidade, ou um trabalho mais ligado às cenas de roça mesmo, do ambiente rural, e aí depois ele começa a incorporar os motivos que a gente possivelmente mais conhece, mais tem contato nas exposições, que são o samba, as danças brasileiras, as festas populares, as brincadeiras infantis, e a religiosidade afro-brasileira. Em 1938, ele casa com a Nativa, que é mãe de dois filhos dele, depois ele tem mais uma filha fora do casamento, uma filha e um filho, que é o Heitorzinho dos Prazeres, que segue um pouco a linhagem sambística do pai, e ele começa a trabalhar nas rádios, esse contato que ele tem nas rádios é importante também para... Em 1943, ele é contratado pela Rádio Nacional como ritmista, então ele tem um contato muito grande com essa musicalidade que está se tornando oficial ali na cidade, que está indo ali do subúrbio, das periferias, dessa população que antes era mais marginalizada, que na verdade continua sendo marginalizada até hoje, mas que já começa a ter ali uma outra forma de se olhar, ligada à identidade brasileira. Aí ele começa a pintar. Então aqui a gente tem esse primeiro quadro dele, não o primeiro quadro, mas a primeira temática, porque isso acontece, a gente tem uma dificuldade muito grande quando vai pesquisar de ter disponibilizado essas imagens. Que trabalhos são esses? Quanto são? No período, ele começa a pintar esse universo mais do sonho, do poeta, da música, mas onde está esse trabalho, de fato, catalogado e organizado para a gente ter acesso, para a gente saber que nesse período ele trabalhou tal, tem fase azul, fase rosa, fase imé, o que ele não tem as fases também para a gente ter acesso? Então fica o questionamento. Aí às vezes, eu peguei quadros já de 57, por exemplo, ou de outros períodos, por isso que a linha do tempo está assim, toda misturada, está em espiral, na verdade, para poder a gente visualizar essa temática. Então o poeta e a musa de 57, a gente já começa a perceber outros recursos estilísticos do Heitor como a perspectiva. Como é a perspectiva aqui nesse quadro? Vista de cima, vista de cima, como se a gente estivesse olhando por cima, o que mais? Essa é uma característica, a vista superior que ele escolhe para mostrar ali os objetos. Ele está inserido ali a figura dele, em alguns quadros ele aparece, ele faz alguns altos retratos, mas ele aparece como figura, como personagem também, é o Heitor ali. O que mais? cartela de cor, a paleta de cores é específico. Como que é essas cores que ele coloca no quadro? Terrosas, terrosas, quentes, né? Os instrumentos. A presença de instrumentos musicais é muito grande na obra, na pintura do Heitor. Quase sempre tem um instrumento musical inserido ali, de procura. Ah, tem ali, instrumentos ali. Diferentes, clássicos ou não, ou populares, a gente tem a presença do instrumento ali. Aí fala que possivelmente aquela mulher, a musa, deitada ali, a esposa nativa, e aquela pintura ali que está atrás também pode ser uma pintura dele. Então, ele coloca, ele vai colocando ali as suas várias experiências na pintura. Aqui, terreiro de preto velho. A ideia de movimento. É um movimento que tem ritmo, né? Então, essa ligação com a música é muito íntima, né? Um movimento que tem ritmo. Como que é o movimento nesse quadro? Dança. É o movimento da dança. E o que ele usa para dar ideia de movimento? O tecido balançando. Alguém falou os corpos. Como são os corpos? Mostrando o movimento. O formato de perna, né? De tronco. Aqui eu vou levantar um pouco, tá, gente? porque estão filmando, mas eu vou ter que mostrar isso na tela para vocês porque a gente quer saber, né? A gente quer ver. Ele usa um recurso que é fantástico para, desculpem, para demonstrar movimento. Eu não posso movimentar muito, eu estou com o microfone. Para demonstrar o movimento, isso que você falou do formato, né? Vamos olhar para essa figura aqui, o Ogan, que está tocando. Tudo bem? Imagina que a gente começa a traçar uma linha na parte mais alta da cabeça. Na parte mais alta da cabeça. Tudo bem? Então, a gente tem aqui a primeira linha diagonal. Um. Um. Vai no queixo. Para a gente reparar, as figuras no trabalho do Heitor, elas têm essa inclinação de cabeça, né? Começa a reparar depois, todos os quadros. Ah, olha, tá. Pum. Primeiro movimento. A segunda, a gente desce. Tudo bem? Então, veio para cá, depois veio para cá. A segunda. Aí tem um movimento de perna. Tudo bem? Dá para ver, reparar o movimento de perna? Aqui, movimento de perna. Veio do tronco, fez o movimento da perna. Continuou o movimento da perna. Veio para os pés. Quase sempre os personagens então dá a impressão que está na ponta do pé. É a ideia de movimento que ele traz para o trabalho, né? Então, a gente vem, né? O eixo, ele é dividido em cinco partes, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Né? Essa ideia do zigue-zague. E aí, quando a gente vai para outros referenciais artísticos, que não europeu e afrocentrado, vamos falar sobre a figura do zigue-zague. O que é o zigue-zague? Se você não faz o zigue-zague no corpo, você não rebola, né? Então, olha o refinamento do trabalho do leitor, né? Aqui, a porta-bandeira e o mestre-sala, grande parte, a maior parte da obra dele, embora a gente não tenha acesso a toda ela catalogada, está nesse ambiente urbano, no espaço da rua, pensando naquela ideia da população negra se apropriar desse espaço da festa e da rua para manifestar ali as suas tradições, as suas diferentes formas de variadas, diversificadas formas de expressividade, ele coloca isso no trabalho, a figura do mestre-sala e da porta-bandeira, daí a gente vê tudo, aquilo que a gente estava falando, o movimento, a dança, a questão da música, porque se a porta-mestre-sala e a porta-bandeira, a gente consegue imaginar que tipo de música eles estão dançando, e um outro recurso também que aproxima muito da ideia do desenho, que é ele contornar a figura com traço preto, ele delineia, contorna ali as figuras e continua nessa riqueza de detalhes, olha só, da roupa, dos acessórios, as cores, do sapato, ali a tornozeleira, dá para ler aí? Não. Tem uma luz ali que bate, mas aqui também, bate uma luz bem aqui, na portela. eu sou a águia, olha a águia ali, fale de mim quem quiser, mas é melhor respeitar, sou a portela. O Heitor é nessa, enfim, o Heitor é tudo, mas o Heitor é quase como esse samba da portela, que fala dela mesma, fale de mim quem quiser, mas é melhor respeitar, o caso dele, ele é o Heitor. E é impressionante que a gente não saiba, não saiba, de saber, de conhecer quem é o Heitor, a gente tem uma ideia, ah, tá, ele pintava, ah, tá, ele fazia música, gente, ele é, ele é o nosso ancestral cultural, assim, ele é pioneiro de várias das manifestações sólidas que a gente tem hoje, super reconhecidas, fundamentais, para o nosso viver brasileiro, portanto, afro-brasileiro, ele está no começo disso, eu estava em casa estudando e fazendo, talvez se for no tempo, estudando e fazendo, e tentando imaginar, criar uma metáfora, digamos assim, então se a gente pensa o samba, vamos pensar nas árvores sagradas do samba, se a gente pensa o samba, estou falando mais especificamente disso, porque ele também era isso, uma grande árvore, estrondosa, que hoje tem gente que chega, fica sentado na sombra dela, que se alimenta dela, que colhe os frutos, que vende os frutos, que ganha dinheiro com os frutos, é importante a gente saber quem foi a pessoa que cuidou do plantio, a pessoa que preparou a terra, a pessoa que pegou a semente, lá do continente africano, que chegou aqui, que plantou aqui, e que cuidou, até a coisa tomar forma, a coisa ficar firme, a coisa ficar quase que indestrutível, a gente espera, a gente espera, e torce para quem? Quem? Então o Heitor, ele é essa pessoa que está aqui, que está na preparação da terra, que está jogando a água, que está cuidando do tempo ali para regar, para alimentar, para fazer a coisa crescer, ele é essa pessoa, e a gente precisa conhecer essa pessoa, porque a história dele é silenciada, porque a gente conhece ele, mas de uma forma marginalizada, marginalizada no campo das artes, porque a gente não conhece ele como um grande representante das artes brasileiras, não só as artes plásticas e visuais, mas a música também, a composição do carnaval. Aqui a gente tem muito essa imagem, essa composição do Heitor, às vezes na mente, acho que é uma das mais divulgadas, essa do ambiente urbano. Aqui entra a outra temática dele, dos agrupamentos, dos espaços de sociabilidade negra. Normalmente as pessoas nos quadros dele, em sua maioria, por isso que é legal a gente poder visualizar tudo, estão em grupo, e elas estão em grupo fazendo o quê? Sendo. Sendo. Olha que coisa louca, né? Sendo. Existe uma hierarquia entre as pessoas ali, um estado de, sei lá, uma ideia de servilidade, de violência, de pobreza, de característica negativa relacionada a essas pessoas? Não. Olha que coisa, que legal, não tem, né? E tudo aquilo que a gente falou, né? Repara nos contornos, nos detalhes, nos recursos de movimento, nos instrumentos musicais, no ambiente. Samba no asfalto. Ah, essa foto é linda, né, gente? Aqui o Marçal, o Paulo da Portela primeiro, o Heitor é o segundo, né? Eles vêm para São Paulo, em 1941, participar de um evento chamado Carnaval do Povo. Então, já começa ali esse intercâmbio, já aqui com São Paulo, né? Porque o samba em São Paulo tem uma outra raiz, já existe, né? Já está se fortalecendo também. Mas, é claro, essa ideia de escola de samba tem um modelo ali emprestado do Rio de Janeiro. Então, existe esse intercâmbio de paulistanos irem para o Rio e os cariocas irem para cá. E eu acho esse olhar aqui muito bacana da gente saber, né? Heitor e seus companheiros participaram da aventura extraordinária do nascimento das escolas de samba, quando realmente as escolas reafirmavam toda aquela voluta dos zumbis, zumbidos palmares, juntando pessoas. Os quilombos das escolas de samba eram todos praticamente negros, impondo uma nova manifestação cultural, que é a guerra mais proeminente do que a guerra de juntar pessoas em torno, não de armas de sangue, mas em torno da alegria, da confirmação de ritmos que retemperam a alma brasileira. Eu acho que nessa configuração, Heitor foi um grande marechal do zumbi, como Cartola e Paulo da Portela. Então, a gente tem que falar de Heitor. A gente tem que falar de Heitor. A gente tem uma ideia de formas de luta, de luta, de disputa, que pressupõe a violência. Você vai lutar, é violência. Enfim, não vou dar a minha opinião, mas tem a ideia de luta na violência. Mas a luta, a disputa, não é só da violência da força bruta. Ela também é da estratégia. Você criar ali estratégias de prevalecer, de continuar, de sobreviver, de resistir. Então, as manifestações que vêm da população negra no Brasil, como o carnaval, que as pessoas descobriram esse ano, que, nossa, pode ser uma forma de se engajar politicamente, manifestar desde sempre, desde o próprio modo de surgir, de existir, veio nesse viés da estratégia. Da estratégia de sobreviver. Olha, eu estou aqui. Eu vou fazer isso. Eu vou continuar. Isso é meu. Aqui eu estou. E você, através disso, e por isso, para isso. Tudo bem? Então, as festas populares brasileiras, os ritmos, as manifestações da cultura, que vêm dessa matriz africana, vêm nesse viés da luta, da estratégia, de você negociar o tempo todo. Você negociar o tempo todo. Tudo bem? Ou não? Também pode ser que você vá, não, não é. Não é. Você vai lá só dançar, você não vai manifestar nada. Às vezes, só você estar presente, você estar ali, já é uma luta imensa. Corpo, vidas negras importando. É uma forma de luta. Aqui, aqui eu acho que eu já falei, ah, não, não falei. Desculpa. Falei da Rádio Nacional. Isso eu falei, que ele entrou em 1943. E ele só sai, só é demitido da Rádio Nacional, porque ele trabalha como retimista em 1964, a partir do golpe militar. E dizem que a família, que foi uma das coisas que devastou ele. Imagina, todo o universo ali dentro da Rádio Nacional. E aí, através do golpe militar, muitas pessoas, esses trabalhadores, são mandados embora. E dizem que ele estava doente na época, é uma das coisas que agrava a doença dele. Em 1943, ele participa de uma exposição em Londres, beneficente, em homenagem às vítimas da guerra, a gente está no período da guerra. E ele vai com o quadro, participa com o quadro Festa de São João, que depois eu peguei uma imagem ali, para a gente dar uma olhada no que era essa iconografia ligada ao festejo de São João do Heitor. E na época, a princesa Elizabeth, hoje rainha segunda, ela fica encantada, diz que ela para na frente do quadro dele e pergunta, quem é esse artista, quem é esse pintor? E ela compra a obra do Heitor. Então, isso, quando chega no Brasil, no mundo, a notícia de que ele vendeu o quadro para a rainha Elizabeth, na época princesa, que compra, adquire a sua obra, é o pontapé inicial para ele entrar no circuito, digamos, mais comercial, mas também de exposição da arte. Aí o olhar sobre ele se amplia, recai ali um olhar e se amplia. E a partir disso, desse pontapé inicial, ele começa a ser convidado para várias outras exposições, como em 1944, uma exposição importante, de arte moderna de Belo Horizonte. Então, aí ele começa, aqui a festa de São João. Vocês sabem o que é arte na IFE? Na IFE, uma tradução do francês, uma palavra em francês, ingênua. Eu vou falar disso um pouco mais para frente. Na história da arte brasileira, a gente sabe que a história da arte, a crítica de arte tem um papel preponderante. Quem vai criar uma leitura, digamos assim, oficial, não sei se eu posso dizer assim, mas uma leitura mais institucionalizada dentro desse circuito da arte para definir, definir, da forma ali, e criar entendimento sobre determinados artistas e suas obras. E, a partir dessas definições, encaixá-los em movimentos ligados a um período, a um tempo, a uma localidade e a um estilo. Tudo bem? O Heitor, ele acaba sendo encaixado na arte na IFE brasileira. E aí, depois, no final, eu vou falar um pouquinho mais disso, porque eu acho importante compreender primeiro o trabalho e depois pensar sobre o lugar em que ele se encontra classificado. A minha proposta de leitura é justamente essa, de trazer uma ideia de que a visualidade do Heitor, que aqui se expressa através da técnica, da pintura, ela é uma visualidade que nasce a partir da experiência do corpo, do movimento. Ela não está isolada disso. o movimento está em tudo. Ele é o movimento que vem do corpo. E é isso que ele traz. Eu ia falar isso no final, mas que legal que a gente está chegando aonde eu queria chegar aqui, no sentido de pensar, ampliar o olhar. Quando a gente vai analisar a pintura do Heitor, a gente fala gente, mas entenderam que é a crítica, sei lá, os espaços oficializados, institucionais de arte. e de reflexão artística, mas isso acontece na vida o tempo todo. Ela é... Ela traz o referencial europeu da história da arte europeia. Mas a obra do Heitor que a gente está vendo aqui, nas diferentes artes que ele domina e que ele se expressa, vem só a partir desse referencial? Não, gente, não. E a gente sabe disso em todas as outras formas de expressão dele. Porque quando a gente vai para a pintura, a gente desconsidera. a gente traz só esse viés, esse olhar a partir de uma tradição europeia de pintura. E é desleal essa comparação, porque aí você cria, é claro, um padrão, uma estética que é um padrão, é um modelo oficial. Não tem como negar isso, existe a história da pintura, mas é uma história da pintura europeia. A ideia da academia, de precisar ser acadêmico, digamos assim, para você pertencer a ter determinado status dentro dessa produção artística. Mas não, acho que a gente precisa ampliar os olhares sobre a pintura, especificamente, de Heitor, a partir de outros referenciais que também fazem parte da sua formação artística. E que se a gente for observar, é a que vem do continente africano. E eu acho que esse espaço aqui é um espaço incrível para a gente falar sobre isso, porque a proposta não é a gente falar sobre ciclos afroatlânticos, a gente falar sobre a trajetória de uma população que se desloca de um modo forçado do continente africano, atravessa o Atlântico, vem para vários lugares do mundo, mas aqui a gente está falando do Brasil, e os seus desdobramentos. Tudo o que aconteceu a partir disso. É esse olhar que a gente está trazendo. Por que quando a gente vai olhar para a pintura dele, para essa parte da produção artística dele, a gente não traz esse mesmo referencial? A gente traz só o euro atlântico e os seus padrões. Então, eu saí de casa para falar isso aqui hoje, para chegar e dizer, não, gente, por quê? Vamos lá? Eu acho que a gente precisa fazer esse movimento de revisitar, sim, a nossa história da arte, as nossas produções, pensando a nossa experiência enquanto brasileiro. Como a gente se forma? O que é isso aqui, esse lugar, como se deu esse encontro, como se dão essas relações até hoje, que são relações racializadas, hierarquizadas, são relações desiguais. É assim na vida, é assim na arte. E a gente tem que olhar para isso, a gente tem que reconhecer isso e a gente tem que dar conta de criar outras narrativas, outros olhares. A gente tem que dar conta disso. E é a gente que tem que fazer, a gente tem que esperar alguém vir lá, sei lá de onde, olha que belo, é naífe, olha que legal, é primitivo, olha que legal, é ingênuo. Não. Não. Essa é uma das obras presentes no acervo do MASP. Não tem título, mas tem um título atribuído, A Volta da Roça, de 1948. As obras dele desse período são as mais valiosas. Difícil também da gente ter acesso, encontrar, para analisar a imagem, onde está, que catálogo é esse, onde está exposto e tudo mais. Tem aqui no acervo do MASP. Conta-se que ele, com esse afluxo na presença de muitos nordestinos negros no Rio de Janeiro, no período, ele colhia alguns depoimentos dessa população ali que está chegando na cidade. E também há um tema que ele vai trazer para os seus quadros, as cenas desse ambiente rural e esses deslocamentos humanos, aqui, A Volta da Roça, os seus contrastes e violências, aspectos históricos. Vocês acham que um artista que retrata tudo isso que a gente está vendo. A gente está vindo em uma linha aqui de raciocínio, olhando agora esse trabalho. Ele é desprovido de uma reflexão, esse trabalho? De um pensamento crítico? De uma criatividade em dar forma a essa crítica? Porque, quando a gente for olhar um pouco da crítica do Heitor, por isso que eu estou perguntando isso e por isso que eu ainda não falei. Eu vou falar da crítica oficial no final. Desconsidera completamente toda essa reflexão aqui que a gente está fazendo em cima desse trabalho. Se o trabalho está apontando isso para a gente, se a gente consegue fazer essa letrura a partir do trabalho, é porque pode ser que essa visão esteja lá sim, essa intencionalidade, essa racionalidade. E quando eu vou falar sobre a crítica, é isso que eu queria trazer. Você chamar de naif, chamar de ingênuo, esse trabalho, eu acho que restringe o pensamento, as reflexões, a partir do que a gente está vendo na obra. Eu acho que o movimento é o contrário. E eu vou falar disso um pouco mais para frente. Fala. Ah, o círculo, sim, a circularidade. O bacana é que ele traz vários referenciais africanos. Olha que louco isso. a ideia de ancestralidade. É isso que a gente está falando. Isso que você falou é ancestralidade. Você continua a partir do aprendizado com o seu passado. Você faz culto ancestral para garantir o futuro. O Heitor traz essa ideia de valores civilizatórios africanos. Era essa a palavra que eu queria trazer. Ele traz isso para o trabalho dele. Ancestralidade, ludicidade, circularidade. Está tudo aí. A gente só precisa garantir que a gente tem conhecimento o suficiente para se aprofundar nesse trabalho. Se não tem, vamos buscar ter. É isso que a gente, nesse sentido, que a gente precisa se movimentar. Só para adiantar um pouco para a gente chegar no final das obras, mas a gente avançou muito na reflexão que eu queria propor, que eu queria trazer, as brincadeiras infantis, brincadeiras de criança daqui de 61. É uma outra temática que ele traz e que é muito presente na vida dele também de brincar, de construir brinquedos, de propor atividades com as crianças. Eles devem ter visto bastante trabalhos dele com essa temática. É incrível que a gente pense sobre tudo. A gente está falando de pintura, mas é um disparador para a gente pensar a sociedade. Aquela fotografia, no final do ano passado, no Réveillon, que o rapaz, do Rio de Janeiro, o fotógrafo tirou de um menino negro vendo os fogos na praia de Copacabana. Vocês viram isso? na praia de Copacabana e virou um frisson no Facebook, na internet de compartilhamento. Quais eram as leituras que as pessoas faziam sobre a imagem? Sobre a criança negra. Era uma criança negra, não estava fazendo nada, estava vendo os fogos. Qual era a leitura sobre? Pobreza, miséria, abandono, coitado, essa situação de você precisar ter dó, de você estar numa situação de desigualdade. Não que a gente não possa discutir essas questões, mas a imagem por si só não está falando disso. Por que você criou essa imagem, essa compreensão a partir da imagem da criança negra? Aquela ideia do corpo negro. Por quê? Então é isso aqui. Sim, sim. São crianças brincando, crianças sendo crianças, gente. Olha que olhar libertário para o querildo. Crianças negras sendo crianças. Não sei se vocês repararam, mas majoritariamente os personagens, as figuras presentes nos quadros dele, principalmente a partir da década de 50, não só, mas principalmente, são todas negras. A maioria, emagadora. também há um outro dado sobre a obra dele. Com essa outra forma de abordagem. Aqui, Roda de Samba de 62. Ele, nessa época, aqui na década de 60, é que eu não trouxe, mas vocês podem depois pesquisar, já tem uma crítica ferrenha do carnaval, já não é nada disso, já mudaram a tradição, não, não é isso. A Roda de Samba, na verdade, vai acabar com o samba, vai virar empresa. Eu olhando e falo, nossa, Heitor, sério que você falou isso? É, é isso daí. Em 60, ele já estava prevendo que alguém ia vender aquele fruto ali e quem ia ganhar não ia ser quem plantou. Aqui, aqui eu trago uma crítica do Hélio Menezes, é legal citar, porque ele faz uma crítica muito bacana nesse sentido que a gente está comentando aqui. Ele fala sobre a postura artística moderna do Heitor. Ele acaba participando, já a partir da década de 40, de várias exposições, a gente tem um período desse movimento e essa busca dos artistas modernistas aqui no Brasil, que tem a ver com você abandonar um pouco os moldes, os modelos da arte europeia, desse classicismo europeu e começar a se voltar para a própria população, para o tipo brasileiro, nos seus temas e nas suas figuras também. Isso não é novidade nenhuma no trabalho do Heitor. Desde sempre, para sempre, ele traz esse tipo humano brasileiro, não é um tipo, é ele mesmo, ele próprio, e a sua comunidade, e a gente, e é a gente brasileira. Então, ele participa dessas exposições aqui, em Belo Horizonte, a primeira que eu comentei, de arte moderna. a produção artística dos artistas considerados modernos rompe com as influências do modelo europeu e passa a ser reconhecida como característicamente brasileira. As obras em exposição abandonam os temas do classismo e acolhem o tipo humano do Brasil, a sua tradição e a sua atualidade. Espera aí. Nesse sentido, isso é a observação do Hélio, Hitor tinha uma postura artística moderna, pois se utilizava de algumas convenções da história da arte, como o modelo vivo, que é o que a gente está vendo ali, da pintura dele, mas a partir de uma leitura própria. Então, ele tinha essa postura artística moderna, de trabalhar, sim, no tipo humano brasileiro e de utilizar ali aquela linguagem, aquelas ferramentas, de uma forma com muito mais liberdade. a gente viu, na perspectiva, nos assuntos. Sem título, em 1955, então, cenas do cotidiano também, do cotidiano. Criança brincando, mãe lavando roupa, pegando água. A gente tem na história da arte uma convenção, por exemplo, para se pintar o céu, azul e algumas cores mais especificamente. Como que é o céu aqui do Hitor? É. Bem lúdico, claro. Bem lúdico. Esse frevo, sem dado, eu tinha trazido para falar daquela questão dos eixos do corpo que ele traz, uma mais atenção. Na crítica, na época, também fala que, como uma forma negativa, essa questão dele mostrar a figura humana a partir do seu... e os movimentos, a partir de uma visão mais característica, digamos assim, essa estilização das formas. são opções, são recursos, é o artista que escolhe. E é o que dá o caráter mesmo, a poética do trabalho do Hitor. Aqui é uma cena de frevo. Festa com o carteado, 59. Ali o chãozinho que vocês repararam. Sinuca no Bar Azul, 61. Então, aqui, na verdade, a gente já falou sobre tudo isso na própria leitura do trabalho, mas só para fixar os temas do estilo, espaço de sociabilidade, expressões culturais majoritariamente negras. Quase todos os personagens são negros em diferentes tonalidades. A grande expressividade das telas decorre mais da abordagem, que é isso que a gente está fazendo, abordando a partir de um outro olhar aqui o trabalho dele, mais do que dos temas. Então, não é só da festa, é o modo, é a forma, é a abordagem que ele traz da festa, das crianças e das comunidades, dos festejos, a presença de instrumentos musicais. E aqui no estilo, caracterizou-se principalmente pela capacidade de revelar detalhes e pormenores do universo do samba, das macumas, do cotidiano urbano e rural, por uma narrativa visual, contando essa história. Destaque para a figura humana, os rostos são colocados de perfil, que a gente viu de lado, e tem essa questão também da altivez, está para cima, e o corpo de modo frontal e às vezes de costas também, mas sempre virado em relação ao rosto. Cores vivas e chapadas, onde o contorno preto delimita as composições de cor, aquele contorno que a gente viu. Então, tudo isso a gente conseguiu observar só de olhar as obras do Heitor. Aqui a gente tem um marco, o segundo marco, a gente tem três marcos muito importantes na carreira de pintor do Heitor, em termos de reconhecimento. Quando ele vende a obra em Londres, em 1943, quando ele participa da primeira Bienal Internacional de Arte de São Paulo, em 1951. É a primeira Bienal, a gente sabe hoje o que é esse evento da Bienal para as artes visuais no Brasil. Ele participa com um quadro chamado A Moenda, que é esse quadro aqui. Eu tirei a foto do livro porque eu não consegui encontrar boa qualidade na internet, então tem ali a página, gente, desculpe, porque eles colocam a imagem passando no meio do livro, quase. Ali tem onde fica a lombada do livro e tem um pouquinho de reflexo aqui. Mas só para a gente poder, depois vocês podem pesquisar e procurar fontes melhores, eu espero, eu não consigo encontrar, o quadro A Moenda, que é uma cena de trabalho. Ele participa dessa primeira Bienal e ele traz a família toda, uma viagem de avião, ele vem com os quatro filhos para cá, essa foto aqui que é lindíssima, as filhas e o Heitorzinho. Ele recebe um prêmio, terceiro lugar, um prêmio aquisição, A Moenda, hoje é parte do acervo do MAC. A consagração como pintor, como artista plástico de Heitor acontece aqui em São Paulo, principalmente a partir desse momento, dessa premiação que ele recebe do próprio Getúlio Vargas, a premiação. É um... Mundialmente ele fica conhecido, recebe essa notoriedade enquanto um artista de fato, do circuito oficial das artes. É um grande marco na história do Heitor. Depois disso, acontece um boom em termos de encomendas, as pessoas começam a encomendar muito o trabalho dele. Então, ele recebe esse prêmio, o prêmio aquisição. Ele é até promovido no trabalho, na época que ele trabalha no MAC. E o chefe dele fala que ele precisa de uma posição mais de acordo com a intelectualidade dele, que era um dos grandes artistas brasileiros, a que ele consegue esse reconhecimento, essa consagração. deixa eu ver se eu coloquei mais a coisa aqui. Ah, sim. Aí ele participa ainda da segunda Bienal, ele vai participar depois de outra Bienal. Só que na segunda Bienal, de 1953, ele ganha uma sala especial dedicada só ao trabalho dele. Então, gente, isso é uma grandiosidade muito grande. Um artista negro de origem pobre, ligado ao samba, ao carnaval, no qual ele já era reconhecido, mas conseguia entrar nesse circuito, o que até hoje é absolutamente elitista. e que impede as pessoas, principalmente as pessoas negras, de terem esse acesso, essa visibilidade, em termos de visibilidade, mas a gente conhecer o trabalho, saber do que as pessoas estão falando, estar em contato com essa poética, poder refletir sobre ela, a gente não tem. Então, em 1951, ele chega nesse patamar, ele é pioneiro nisso também, de chegar nesse lugar. e a gente, às vezes, nem sabe, não sabe o que aconteceu isso. Não, mas a gente não sabe. É, não, ninguém sabe. É que eu falo direto a gente, mas ninguém sabe. Ninguém sabe. Sabe. Não é surreal, nossa, não sei. Ele ganhou o prêmio na Bienal, na primeira Bienal, na Bienal. O que é a gente, que é artista, participar de uma Bienal hoje? Como você participa de uma Bienal? Ele ganhou o prêmio. Enfim, é uma grandiosidade, assim, você fala, nossa, todo mundo tem que saber disso. A gente tem que conhecer os aspectos positivos de identificação, de reconhecimento, de ser uma personalidade negra importante e fundamental. E, de novo, negra, a gente precisa conhecer. Aqui. As Três Artes. É um trabalho emblemático do Heitor. Foi a primeira obra que eu coloquei, mas eu coloquei só para ilustrar, quando eu falo do nascimento dele. Na verdade, é um resumo de quem ele foi, um resumo, se quiser, péssimo falar, mas é quase como se fosse um altar também. É uma ideia de busto, quase ali, um busto negro, de homem, altivo, de perfil, se representando. Ele coloca, é comum na história da arte, até temos as alegorias e tudo mais, mas para falar dele, da trajetória dele, o que ele coloca ali para se representar, além da figura dele, negra? A pintura. Qual instrumento? Cavaco. 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 Se você falara da arte europeia, seria qualquer outra, uma harpa. Ele fala com um cavaquinho, vou mandar o cavaquinho, põe o cavaquinho. E embaixo ali um livro, possivelmente, de composição, porque ele era compositor, ele criava sons, imagens e letras. Então aqui a gente tem as três artes. Eu não sei onde está essa obra, esse trabalho do Heitor. incrível. É muita coisa, gente, é muita coisa. Aqui eu coloquei algumas exposições, como eu falei, ele começa a ser muito convidado a participar dessas exposições ligadas ao modernismo brasileiro, à arte moderna no Brasil, embora considerado naif. E é incrível que só em 59, olha tudo o que aconteceu já, olha tudo o que aconteceu na vida eleitora. A gente já está em 59, tudo o que aconteceu, tudo, tudo. Década de 1910, década de 20, década de 30, de 40, de 50, 59, já está quase em 60. Aí ele é convidado para fazer a primeira individual no Rio de Janeiro, Galeria Géia. 59. Olha só tudo que ele teve que passar para chegar no seu local de origem, ali no Rio de Janeiro, e fazer uma exposição como artista. Ele já foi premiado até aqui na Bienal de São Paulo, teve sala especial, já fazia parte das principais instituições. Ele foi convidado para participar em 54, esqueci de falar isso, pelo Francisco Matarazzo, que é um dos fundadores aqui do Másco também, dos festejos do quarto centenário da cidade de São Paulo. E ele cria o cenário figurino do balé do quarto centenário. Inclusive, diz que ele orientou em alguns movimentos, em alguns passos também desse balé. Então, assim, é uma coisa muito grandiosa em termos de representatividade. Aí, em 59, é que ele vai fazer essa primeira individual no Rio. Aqui é a questão das paisagens urbanas, Morro da Mangueira, em 1965. Praça 15, 65 também. Tudo bem? Praça 15. E aí, um pouco do trabalho dele com moda. Olha que incrível, porque lembra que ele costurava, era faiate, criava os figurinos das pastoras do grupo Heitor e Sua Gente e das agremiações carnavalescas, do carnaval. Mas ele também é convidado por algumas empresas ligadas à moda para trabalhar com estamparia. Olha só. aqui a Rodia, que é uma dessas faz esse convite pra ele. Aqui a capa do folder. Aí aqui os figurinos do grupo Heitor e Sua Gente. Olha a elegância, uma marca do trabalho do Heitor. Aqui também, ele com cavaquinho. E eu queria mostrar um pouco do som. Aqui eu vou mostrar só um, tá? Por causa do tempo, mas, gente, depois que vocês descobrem isso aqui, vocês não vão querer parar mais, Pesquisar a música do Heitor, vocês não vão querer parar mais, vocês vão ver. Vocês vão chegar em casa e ficar pirando. Nossa, olha esse som, meu Deus. Socorro! Como eu não conheci isso antes? Aqui, um álbum, um LP, né, da época, que ele ilustra, tá? Ele faz algumas gravações com esse grupo. Tem uma certa notoriedade. Existe uma vivência comunitária desse grupo, tá? Que falam que é o protótipo dos barracões das escolas de samba. Tudo se fazia ali na casa dele, no ateliê. E ele tem um álbum chamado Macumba. E a gente vai ouvir essa música dele, chamada Segura Pemba. Vamos, Aramai, Yansã? Epa, rei! Epa, rei! Ai, Uê, Samba! Ai, Uê, Segura Pemba! Ai, Uê, Yansã! Que dança nos acordar! Ai, Uê, Yansã! Ai, Uê, Segura Pemba! Ai, Uê, Yansã! Que dança nos acordar! Aue, Yansã! Aue, Segura Pemba! Aue, Yansã! Que dança nos acordar! Olha que incrível! Ele gravou uma LP dedicada a músicas que são praticamente pontos, né? De um banda com a religiosidade. Então, ele abre, onde ele consegue se inserir artisticamente, ele se mantém fiel às suas origens. Ele traz ali, junto com ele, toda aquela carga criativa da pequena África, que ele vivia lá no terreiro da Tia Ciata. E isso é incrível. Isso é incrível. Ele se mantém ao longo de toda a vida muito fiel ali às suas origens, né? Aí eu vou colocar a segunda música, porque é boa, tá, gente? Vem, Daruanda, vem! 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 Olha as pastoras! Vem, Daruanda, vem! É! O nome está das batches. É bem, né? Tem muitos vários... Se vocês forem pesquisar os batuques do sudeste, né, congado, essas festas onde tem essa questão do canto, do couro, esses termos estão todos lá, né, de africanidade na nossa língua, que é portuguesa, mas é um português brasileiro por conta dessas, dessa presença negra no Brasil, né, e é incrível, tá, gente, então pesquisem, tá, alguns artistas, cantores, intérpretes, regravaram algumas músicas do Heitor. E, às vezes, a gente conhece e não sabia, o Zeca Pagode não tem uma que eu gosto muito, né, como que é? Tem o Gosto que me enrosco, mas tem o outro que é, como que é? Da Tristeza? A Tristeza me persegue, a Tristeza me persegue, a velha guarda da Portela regravou também, e a gente, às vezes, conhece a música, mas não sabe quem é o compositor, tipo, ah, não mais, então a gente vai pesquisar, vai saber, vai saber as referências, onde que tá, conhecer, porque é a nossa história, é a nossa história de todo mundo, né, a história de todo mundo, ele é um ancestral nosso brasileiro, a gente precisa saber quem é ele, né, e dar o devido valor, devido reconhecimento, isso é incrível, tá, gente? Aí, aqui, só pra falar um pouquinho do ateliê, né, que ele tinha no Rio de Janeiro, que, já pro final da vida dele, acabou, ele acabou tendo assistentes nesse ateliê, e recebeu muitas críticas por isso, a partir daquelas encomendas que se intensificam, né, ele começa a adotar um recurso que é o recurso do decalque, de fazer moldes com cartolina, né, dos seus personagens, e a partir disso, montar novas composições a partir do mesmo tema, que as pessoas queriam, sei lá, samba nos arcos da Lapa, samba dos arcos da Lapa, e encomendava, e muita gente encomendava, essa imagem é muito conhecida, tem no Museu Afro Brasil, enfim, também tirei do livro, tá, gente, perdoem ali o corte no meio, mas, enfim, e a gente nitidamente percebe, né, que ele repete algumas figuras, né, meio que espelha, dá pra perceber? Sim? Porque, pra ele, o importante é isso, é a concepção, ele tem uma ideia geral, quase um diretor, né, artístico da coisa toda, né, então, o assistente, ele tá ali mais como uma ferramenta a mais, uma possibilidade a mais pra você desenvolver esse trabalho, e até determinado ponto, né, fala-se que os assistentes compunham mais os preenchimentos de cor, e aí era ele que fazia a composição toda, o desenho, os detalhes do rosto, enfim, a colocação de outros detalhes e cor menores, né, mas é claro que a crítica da época não aceitava, assim, esse modo de se pensar o ateliê que o Clarivaldo Prado Valadares chama de... Cadê? Coloquei? Sistema de oficina, ele cria um ateliê num sistema de oficina, né? Bom, aqui eu, de novo, né, falo que a gente tem que olhar pro trabalho dele, inclusive o da pintura, não separado de quem ele era, do artista multimídia, dessa ideia de se pensar tudo, de dirigir tudo, né, então, se a gente pega o referencial do Afro-Atlântico, né, que vem do consistente africano, faz super sentido ele usar, sim, formas pré-estabelecidas, ele usar sim, molde, porque o que ele tá querendo usar ali, o conceito que ele tá querendo passar, não pressupõe uma ideia de individualidade criativa, mas de você, de grandes, de pensamentos que são complexos, assim, e que são compartilhados por várias pessoas, digamos assim, né, ele traz essa ideia de visualidade de novo, de visualidade que é do artista multimídia, né, do artista que tá pensando ali não só as especificidades da técnica, da tela, do pincel, e aí complementando um pouco o olhar que o Hélio Menezes traz, né, ele fala que ele tem aquela atitude moderna a partir da liberdade que ele tem em relação aos temas e afins da história da arte, mas eu acho que ele vai além, ele tem uma liberdade inclusive na própria técnica da pintura, né, quando ele vai usar ali esses moldes e essas composições, né, é uma liberdade que vem de outras formas de se compreender a arte, não só a partir da técnica, mas a partir da visualidade, daquilo que tá na vida, e não no material, enfim, preciso escrever mais sobre isso, né, pra decidir alguém dar um olhar, assim, mais apurado em relação a isso, mas eu acho importantíssimo, e aí aquele contraponto, né, do artista-artífice, né, fala-se, o legado pictórico de leitura de artista-artífice, de esquemas pré-estabelecidos, aqui nesse caso, cuja produção inclui inúmeras telas compostas com elementos recorrentes, títulos muito semelhantes ou até mesmo idênticos, para ele o compromisso do artista era principalmente criar a cena, cabendo a freguesia encomendar, né, então ele tinha ali uma... Eu peguei a figura do Pierrot, olha só, e aí as variações que ele cria, que em determinado momento é visto como um problema, mas o que eu trago é que a gente veja como uma característica, é uma característica, de ampliar esse olhar, não reduzir. Aí aqui já fechamos, tá, gente? Essa imagem é bem... a qualidade era ruim, carroça de cana 60, então eu peguei a foto que eu tirei do livro, tá? Aí desculpa de novo que está a página ali no meio, vira, mas só para a gente observar os detalhes. Se fosse para vocês analisarem esse trabalho, o que vocês falariam? Cores de rosas. É uma cena do quê? Um trabalho. Mais uma pintura ok, assim, analisando, tem alguma coisa de mais ou de menos? Uma cena de trabalho, né? Não tem o céu, ou o céu se mistura com a terra, né? A falta de água, a aridez, né? O céu mistura com a terra, é um marrom. Sim, é uma coisa que ele faz, acho que eu esqueci de falar, mas é, sim, ele destaca muito a figura humana. A figura humana é o centro do trabalho dele. Aí eu trouxe a crítica para a gente ler, tá? Eu vou ler para vocês. Eis porque a pintura de Heitor dos Prazeres vive com tanta e misteriosa eloquência. Pena não podermos mostrar aos leitores as cores em que elas vibram prodigiosamente, porque era em preto e branco, né, a publicação, tão ricas, tão intensas, tão telúricas, que fariam inveja a muitos mestres modernos. Mostramos, porém, um desenho, uma cena de trabalho no canavial. O leitor certamente apreciará a pureza, a serenidade com que foi traçado o desenho dos homens que trabalham no canavial. Não possuem um risco de mais, nem um risco de menos. Tudo está limitado ao necessário para traduzir o que o artista quis comunicar aos seus semelhantes. É uma crítica positiva? Sim, só que a gente não terminou. Essa limitação, os mestres conseguem depois de muitos anos de trabalho e estudos. Em Heitor dos Prazeres, ela está a flor do coração. O que ele está querendo dizer? O que ele está querendo dizer? O que? É a melhor limitação. Está falando do que? Ele está desmerecendo. Nos mestres, vamos lá, os mestres conseguem... Ele está falando do que o Heitor já fez, ele está olhando para o trabalho e falando. Essa limitação que ele já falou que está ali, que não tem nada de mais nem de menos, que está tudo ali, olha que incrível, que misterioso. Joga no campo do mistério. Os mestres conseguem depois de muitos anos de trabalho e estudos. De trabalho e estudo. No Heitor, ele está fora desse circuito aqui, do trabalho e do estudo. Está fora, já colocou no outro lugar. Em Heitor, ela está a flor do coração. É lindo, mas é um jeito lindo de falar... É quase uma sorte, deu sorte. É quase um que deu sorte. Vem da emoção, vem do... É o tipo de elogio perverso que a população negra consegue reconhecer de imediato. E é uma questão de que olhar você... Com qual olhar, a partir de qual lente, você quer registrar esse trabalho. Aí, só para acabar mesmo, porque, gente, vocês viram que não dá vontade de acabar nunca, né? E aí eu aponto, só para ficar bem didático para a gente, essa questão da crítica, né? É que as palavras... Aí, se vocês forem procurar outras críticas da época em relação ao trabalho do Heitor, as palavras que vão se destacar são essas. Ingênua, primitiva, naífe, intuitiva, misteriosa, feita com honestidade, pureza, sentimento, emoção e o que a gente acabou de ver vem do coração. Aí, aqui, a crítica de arte da época sempre coloca o artista a partir de uma posição marginalizada, naífe, inocente, de arte popular, como se o trabalho não tivesse personalidade própria, uma formulação crítica, intelectual, racional e criativa. A inserção de sua obra se dá através do chamado popular nacional, né? Que vai estabelecer alguns espaços para artistas negros, suburbanos e pobres, ou seja, lugares reservados para o que a crítica chama de naífe, que significa ingênuo em francês. Então, é nesse lugar que ele se encontra atualmente, ainda hoje, na história da arte aqui no Brasil. E eu vim dizer que não, né? E não é não, inclusive, nas relações raciais, né? Que vamos rever, né, gente? De inocente, de ingênua. Eu acredito, sei vocês, é que a partir dos olhares que a gente compartilhou, se vocês também consideram, né, uma arte ingênua. Aí, para fechar, que ele falece em 66. Em 66, ele é convidado pelo Itamaraty para representar alguns artistas que vão participar do primeiro festival de arte negra em Dakar, no Senegal. E é o terceiro momento de consagração, e é uma consagração final, uma consagração triste, né? Porque ele já está doente. Ele também é responsável pelo trabalho, pela obra que é feita na decoração da Embaixada do Brasil, no Senegal. E ele é muito festejado nesse festival de arte negra, que é uma referência, ele acaba, né? Ele é uma referência de uma arte que se produz a partir da relação entre o Brasil e a África, né? E essa comitiva que ele compõe traz esse reconhecimento para ele. E aí, eu acho que uma das últimas telas que ele fez, inclusive inacabada, que é a Feira de Dakar, 66, está incompleta. E aí eu coloco, eu fecho assim, o Heitor dos Prazeres alcançou ainda em vida sua consagração. O seu legado reúne cerca de 300 composições e quase 30 anos de... Olha, vem do coração, não, né? Tempo de estudo. Quase 30 anos de dedicação à pintura. Nessa fotografia, ele coloca um autorretrato dele. Olha só como é o autorretrato. Que é muito próximo do que a gente tem na coleção aqui do MASP, chamado Artista de 59. Como ele se representa nesse autorretrato? Que é uma projeção dele no futuro. Ele não chega a ficar assim. Ele morre antes, ele morre em 66. Como é a projeção dele? Preto velho. Preto velho. Preto velho ancestral. É essa a imagem que ele cria, ele, né? Preto velho ancestral. Aí aqui o adeus do poeta, né? Uma imagem super triste, que é o enterro dele. Faleceu 4 de outubro, vítima de câncer. Fiel às suas origens, dedicou a vida a louvar o seu povo e suas tradições, criando letras, sons e imagens a partir de sua extraordinária experiência de vida e sentido de humanidade, imortalizados através de sua obra. E aqui eu repito, gente, essa é uma frase minha mesmo. Extraordinária, extraordinária experiência de vida e sentido de humanidade. Quando a crítica coloca, ah, que mistério, lembra? Misterioso, uma misteriosa eloquência. Não é mistério. Heitor dos Prazeres é Heitor dos Prazeres. E precisamos conhecer Heitor dos Prazeres, porque o que ele faz na arte dele, na pintura, na música, na composição, é atribuir um sentido de humanidade, um sentido de humanidade que foi negada à população negra pelo processo de escravização que aconteceu. Ele atribui... Não é mistério, não é intuição, não é emoção, não é sentimento, está aqui, está aqui. Ele sabe, ele sabe, é um conhecimento, é um conhecimento precioso. Ele atribui um sentido de humanidade negado pelo processo de escravização aqui no Brasil. Essa é a grande obra do Heitor dos Prazeres. E aí? Vai, vai, saudade Saudade de morar Vai dizer a erra Que eu não posso mais Vai, vai, saudade Que eu não posso mais Vai, vai, saudade Vai, vai, saudade Vai, vai, saudade Vai, vai, saudade E deixa viver em paz E deixa viver em paz É isso, gente Aplausos Aplausos Obrigada.